Tá filmando, viu, gente? Ah, desculpa. Pode continuar. Não, Fernanda não veio no avião. Vamos pra luz que tá escuro. Vem cá. Vamos pra luz, gente. Vamos filmar. Eu não quero ir pra luz, não. A raca. Aqui é a light. Come on. Ai, eu tô vendo. Vai, a gente tá no hotel. Fala alguma coisa. Gente, a gente chegou aqui. Tá aqui na raca. No hotel, que a gente vai dormir de 13h13. Eu e Fernanda, a minha zêmula. Minha zêmula aqui. A gente vai dormir com a Ana Cristina, a PGM, a coordenadora. Ela escolheu a melhor dupla pra dormir. Se ela conseguir dormir hoje é um milagre. A gente não vai dormir. Na verdade, eu vou sair pra night. A gente vai ficar aqui. Só que não. A night dele vai ser escandalizada com a gente no quarto da gente. Com certeza. Não é isso. Eu quero ver uma expressão em nós. Night intensa. Night muito intensa. A cama nos espera. Vai, tu vai. O hotel aqui. Agora eu só digo uma coisa, gente. Quem for pra o quarto da gente, cuidado que o Manu seduz. Eu vou botar minha roupinha de dormir. Tu vai ver. Eu vou botar aquela roupinha bem fortinha. Ainda bem. Ainda bem. Ainda bem que só observa ou não tá aqui. Ô, Glória, senhor. Sim. Só observa ou tá aqui, senhor. Nossa menina, só observa ou não. 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 Gente, se não só observa, eu ia querer te pegar. Com certeza, é que eu sou muito rock. Ela ia embarar em seu quarto da vida dos altos. Então ela ia ter que entrar na fila. E Vissa também tá aqui no hotel. E eu ia falar uma coisa, sendo que eu esqueci. O que que tu ia falar? Ah, não, gente. Eu sei que vocês estão muito felizes pela gente. Eu sei que a gente quer mesmo que vocês morram na inveja. Morram na inveja. Não, não morre mãe, não morre não. Eu tenho que voltar e te encontrar, tá mãe? E minhas amigas também não. Eu vou ter que morrer, bando de desgraça. Eu vou matar vocês. Mãe, eu não tô na Globo, mas eu tô em Álcool em Nova Zelândia. Valeu aí, te amo. Vivando, só que não. Nós podemos. A gente não tá na Globo, mas a gente tá em Álcool. Pra você que achava que eu ia vender Avon, eu estou aqui em Álcool. É, você que falou tanto, tá onde mesmo agora? Brasil, querido. Eu acho que eu passei 13 horas em Dubai e vi um homem de toalha. No aeroporto foi horrível. Aquilo foi traumatizante. Gente, pelo amor de Deus, a cidade mais quente que tem, a gente tá com a farda do programa. Eu tô com um suéter aqui por baixo, eu tô com esse casaco. E o casaco da riqueza. Eu tô com um casaco da riqueza. Aí tô com o Ibiza na cabeça. Mas casaco da riqueza, só quem tem é eu, Manu aqui, eu e Manu, casaco da riqueza. E Fernanda. Sendo que Fernanda é menina bomba, mas a gente ama. Não é isso, pararam Fernanda. Você tem que me amar, se você não me amar, eu explodo vocês. Beijo. Beijo a por furinado. Ele tá de praia. Gente, olha as rosas. Vou mostrar aqui as rosas. Toda mulher gosta de rosas e rosas. É, não vou cantar isso aqui não. Tem que ser reagada com a... Eu tava cantando a Carolina? Eu tava cantando Ana Carolina, tu vem cantar Musa. Musa. Priscila, você canta muito, viu gata? Eu não lembro o nome da vocalista dele. E Priscila, você não é morena, você é ruiva. Mas eu só pintei no cabelo de vermelho. Ui, acabou a música. Eu tô ficando feia todinha com a minha tia, a Lorena. Explode todinha. Que horrível. Eu vou mostrar pra vocês uma vida no YouTube dançando com a minha tia. Eu tô morrendo de fã. E hoje vai ter Inês Brasil. Hoje vai ter Inês Brasil com Ana Cristina. Inês Brasil. Em Dubai não rolou porque... A gente tava um fórum. Foi um fórum muito puro. O segurança é uma nozinha para eu parar de gravar. No vídeo, please. Foi meio constrangedor. Eu queria enfiar minha cabeça num buraco, mas não tinha. Era tudo acimentado, era tudo na cerâmica, muito lindo, muito belo. Aí não tinha buraco, foi enfermo, acabou de tudo bem. Enfim, em Dubai teve muitas coisas que a gente não vai contar pra vocês. Dubai teve muitos micos. Muitos micos. E não é o que vocês tão pensando. Muitos micos. Muitos micos. Muitos micos. Muitos. Manda de tradutora. Olha, eu tô uma gueta. Isso, minha gente. O número dois, gente. Mas disfarça, ninguém fala. Número dois. Número dois. Número dois. Número dois. Partiu. Número dois. Só os fortes entendem. Só digo isso. Eu acho que eu tô indo. Ou não. Além das montanhas para brincar A mamãe gritou Quá, 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 quá Mas já um patinho voltou de lá Me dá Ivyssa. Não, eu quero Ivyssa. Não é um pato mas tem uma vaca Mas tá valendo. Cinco vaquinhas foram passear Só tem uma vaquinha. Além dos pastinhos para brincar Joga a Ivyssa ali vai que ela fez um sal. A vaca gritou Mô, 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 mô. Cadê? Foi passear no pastinho, meu Deus. Ivyssa tá nos matando com o Ken. Ivyssa tá... Ives tá só na malandragem. Sai desse mato que não te pertence. Gente, a cidade não tem lixo no chão. O que é isso? Foi a gente. A gente não. Não vale. Tem dólar, isso é um dólar, mentira. Ah não. Vai! Esqueça, é maior o dinheiro aqui. Minha gente, eu queria ver vocês em Pernambuco. Minha gente, é um lixinho ou outro. Não tem. E a rua parece que é artificial. Não é aquela nojeira aqui em Pernambuco. Eu quero saber onde é que você deixa sua mala com dinheiro e tudo e vai andar. E ninguém mexe, ninguém rouba. Olha a casa, deixa uma pessoa olhando, né Cláudia? Gente, beijos. A minha mala tá aqui, tá super escuro, mas dá pra ver ela. Nada discreto, tem uma massinha amarela aqui, ó. Ninguém sabe que é minha. Daniel. Daniel Felipe de Assis, PGN. Tem que ter já um ladrão olhando. Com certeza. Ana Cristina lá dentro pegando os baguetes pra gente. As chaves. Vem cá, todo lugar que eu passei aqui em Dubai tem um negocinho desse aí pra botar dinheiro. É doação, né? É porque esse povo não tem dinheiro, porque você tá pedindo meu dinheiro, dou não. Eu não tenho, eu vou dar. Eu vou contar, eu vou contar dois reais. Só pelo seu trabalho de trocar. Saca só os coisinhas de doação daqui. Todo mundo bota dinheiro e não é nota pequena lá que nem no Brasil, tá? Entendendo? Tá entendendo a diferença? Eu vou colocar cinco centavos. Eu não vou colocar nada, eu não vou mentir. Eu não tenho dinheiro, mãe, eu tô pobre. Tô querendo ajuda, já vou colocar dinheiro. Meu dinheiro só entra daqui a um mês. Mentira. Mãe, meu dinheiro só entra daqui a um mês. Onde é que no Brasil a gente fica ali e ninguém rouba? Minha mala. Hein? Se não, já tinham sequestrado, já tinham aberto, já tinham roubado, já tinham... Oi, pô, hein, pô. Só tava... Oi. Só tá raiva de mim. Uai. Por quê? Por quê, por quê, por quê? Por quê? Fizesse o quê, desgraça? Nasci. Só uma miséria. Não, não fala aqui que isso aqui vai pro Facebook e todo mundo vai se perceber. Nasci, eu nasci. Só porque eu nasci. Sabe quando a pessoa nasce? Sei. Acho que eu sei como é. Que junta o óleo, o espermatozoide e tal. Não, é quando você sai da barriga da mãe. Isso aí é quando você tá sendo criado. É, tipo... Mas é isso. Eu deixei de ter um bolo. Tis, 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 tis. Passei a ser um embrião e depois eu disser. Esse amor é bom demais. Ai, 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 esse amor é bom. Não, eu não sei nem o que que eu tava cantando. Eu só tava falando ai, 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 mas tudo bem. Vai, vamos. Ai, 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 esse amor é bom demais. Eu só sei essa parte. Sem cultura. Tá bom, acabou que só sei até aqui. Eu não tenho muita cultura brasileira. Nem eu. Na moral mesmo, quando eu voltar da Nova Zelândia eu vou comprar uma vaca pra cada um de vocês. Eu quero. Não caderem tudo minha vaca. Ai, Issa. Agora eu não compre ela branca pra mim não, senão ela vai ficar preta em dois tempos. Eu quero branca. E não sou preconceituoso. Olha, o fone que a gente compra é tudo do camelô, pô. Aqui o povo compra a original, tá ligado? Com certeza. E pode andar com ele na rua, sem problema. Aqui é só riqueza. Eu não vi, tá? Vê só. Foi babado pra achar isso. Eu peguei uma vaca. Aí ela era bem linda. Só que ela tava rasgada aqui assim aberta. Aí eu peguei outra. Aí a outra vaca era toda estranha. Ela era trouxa. O senhor ia passar pra trás. Aí lá vai eu, sei que eu joguei as vacas do mundo todo em cima pra achar essa. Quando eu chego assim... Aí tudo muda pra mim, minha vaca. Agarrei a vaca. Como foi quando tu descobriu que ia dormir com Ana? Quem é Ana? Eu só não faço um porque é com Ana, viu? Vai. A gente tava lá fazendo chamada de quem ia dormir no quarto de quem. São quartos triplos aqui. Então ia ser o seguinte. Cada pessoa ia dormir com outras duas pessoas, né? Tudo certo. Hoje vai ter Big Brother Brasil. Não, Big Brother Nova Zelândia. Não, Big Brother Nova Zelândia. E Ana Cristina. Quem é Ana Cristina? Quem é Ana Cristina? Aí ela... Eu... Ana Cristina, mulher. Aí ela... Ah, tá. A gente olha o barulho. E a gente olha o barulho. Baixaria. Pensei, minha obstrução. Menino, o vídeo vai ficar muito grande. É, a gente vai acabar porque... Obstrução de passada. Obstrução de memória. Obstrução do meu cartão de memória. Minha gente, eu achei. Tá ligado? Ah, lá na nossa casa... Tem assim... Um monte de bonequinha. Aí quando eu olho pra uma boneca... Ela era lhe caindo de todas as loucas. Fizeram bigode na boneca. Eu adorei! Aquilo não era uma boneca não. Aí eu pensei que é a boneca. E a mulher fez o que quer a boneca. Claro que não. Mas eu... Eu devia ter feito isso primeiro do que a pessoa que fez os bigodes na boneca. Foi muito... Tu é... Tu é terrorista, pô. Gente, a gente vai finalizar o vídeo. Pra não ficar muito grilhando. Eu quero ver todo mundo dizendo partiu. 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 Partiu, tchau.